Hoje vai ser fácil roubar as coisas da Gigi. O que foi isso? Agora preciso, por último, uma uma... Caraca, Leonardo, tentando pegar minhas coisas. Tchau. E o Gigi, agora sua almofada e sua bolsa são minhas. Já temos aqui meu... A bolsa da Gigi e a almofada. Agora temos que entrar na toca lunar com tudo isso. Agora tenho que guardar as coisas em um lugar em que a... Nunca... Mim, 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 oh, oh. A garota lunar. Vamos pegar o felino móvel. Pli, 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 p PJ Masks Isso é sério A garota Lunari Roubou minhas coisas Minha bolsa E minha almofada e fugiu O que? Meu Deus Vamos pegar ela A gente vai encontrar ela pra você Garota Lunar Você tá aí, né? Agora Já pegamos as coisas Agora Olha o que vai acontecer com você Você não vai esperar por isso Mas Pronto, agora pegamos a garota Lunar E podemos devolver essas coisas Das pra Gigi E antes que o apartamento Fique nervoso Valeu mesmo Por devolver essas coisas PJ Masks Esqueça Agora posso ter um sono tranquilo E passear na minha bolsa Quando quiser Agora tchau Os PJ Masks Já vão chegar Noite adentro Para o dia salvar No próximo episódio Blim, blim, blim Pronto